Mossoró, Rio Grande do Norte A mais fragorosa derrota de Virgulino Ferreira da Silva aconteceu nesta cidade do Rio Grande do Norte em junho de 1927 O rei do cangaço foi de encontro ao que sempre apregou jamais invadiu uma cidade com mais de duas torres Essas torres, ele se referia às torres das igrejas O fato denotava a condição da cidade ser grande e também das torres serem utilizadas como mirantes A cidade norte-rio-grandense tinha nada menos do que quatro torres Duas pertenciam à igreja de Santa Luzia Uma ao Sagrado Coração de Azuis e a quarta à igreja de São Vicente Todas elas viraram cidadelas inexpugnáveis Mas Lampião deixou-se levar pela argumentação de um cangaceiro chamado Macilom que morava em um lugarejo próximo a Mossoró onde trabalhava como cambieiro Por causa da antiga profissão, conhecia bem a cidade O cangaceiro descreveu o futuro alvo como um local de povo pacífico morfina e incapaz de se defender Além disso, lembrou que a cidade contava com a agência de número 36 do Banco do Brasil que era sinal de grande prosperidade à época Seguindo seu padrão, Lampião escreveu um bilhete endereçado ao prefeito Rodolfo solicitando 400 contos de réis para não atacar a cidade Ao receber o bilhete de um portador chamado Formiga o prefeito mostrou uns tambores com mercadoria e disse a ele que estavam cheios de balas como forma de intimidar o cangaceiro enviado por Lampião A situação de Mossoró era temerária Rodolfo Rodrigues já houvera solicitada ao governo do estado do Rio Grande do Norte ajuda para combater a coluna Prestes que, segundo ele, estava na iminência de invader sua terra A ajuda veio, a coluna não Quando foi pedir a interferência do estado para barrar a entrada de Lampião o governo julgou que tal jamais aconteceria e negou o pedido Ciente do perigo e da iminência ao ataque o prefeito arregimentou comerciantes, lideranças políticas e civis e a população em geral para se cotizar e contribuir na aquisição de armamentos para enfrentar o bando de Lampião No dia 13 de junho, no fim da tarde, chovia bastante Virgulinho dividiu o grupo em três blocos permanecendo ele no intermediário A frente, o cangaceiro Sabino Gomes, vestido de policial Outra estratégia de Lampião era mandar seus homens se disfarçarem de mendigos, vendedores, policiais, etc e entrar na cidade para sondar o ambiente Ele se aproximou da residência do prefeito que desconfiou da artimanha dizendo que não pediu ajuda à polícia e mandou os homens responderem a bala Sabino Gomes se escondeu perto da ferrovia e depois comandou o ataque à casa do prefeito O palácio da residência cede à torre da prefeitura onde se estabeleceu a maior das trincheiras dentre tantas espalhadas pela cidade Nesse combate, o cangaceiro Colcheto tombou morto Foi uma hora de tiroteio aproximadamente Após a morte de Colcheto e Jararaca ser baleado os demais cangaceiros bateram em retirada Quando soaram os sinos da capela de São Vicente esqueceram de fechar a porta Se os cangaceiros tivessem descoberto esse deslize creio que a história poderia estar sendo contada de outra maneira E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti